Ninguém mais sabe o que comer. São tantas informações contraditórias sobre o valor e os malefícios dos alimentos que até nós, médicos, ficamos confusos. Houve um tempo em que as famílias cozinhavam com banha de porco e fritavam bifes, ovos, batatas e bolinhos sem nenhuma preocupação com o teor lipídico das refeições. Nessa época em que não contávamos com os confortos da vida moderna, todos faziam as refeições em casa, andavam bem mais e engordavam muito menos. Os espanhóis acabam de publicar um estudo com 40 mil mulheres e homens de 29 a 69 anos. 40 mil! Seguidos por um período médio de 11 anos, com a finalidade de avaliar a possível relação entre o consumo de frituras, ataques cardíacos e a mortalidade geral. De acordo com a quantidade de fritura na dieta, os participantes foram divididos em quatro grupos. Consumo alto, médio-alto, médio-baixo e baixo. A análise dos dados mostrou que na comparação entre os quatro grupos, não surgiram diferenças estatisticamente significantes quanto ao número de ataques cardíacos ou a mortalidade por qualquer causa. Os resultados também não variaram entre aqueles que preparavam frituras com óleo de oliva ou outros óleos vegetais. Também não fez diferença o tipo de alimento frito, carne vermelha, peixe, batatas ou ovos. Podemos aplicar em nosso dia a dia essas conclusões? Frituras têm alta densidade energética, porque durante o frigir, os alimentos perdem água e absorvem gordura. Estudos anteriores mostram que ingeri-las em quantidades maiores está associado ao excesso de peso, à hipertensão arterial e ao acúmulo de gordura abdominal, condições sabidamente ligadas ao aumento do risco de doenças cardiovasculares. Se é assim, não seria de esperar que no estudo espanhol, dietas ricas em frituras também constituíssem um fator de risco? Seria. Mas em ciência, nem tudo que parece lógico resiste ao crivo da análise experimental. Estudos populacionais são feitos justamente para comprovar ou jogar por terra afirmações dogmáticas. Então posso comer fritura à vontade? Se não quiser ganhar peso, acumular gordura no abdômen e ficar hipertenso, coma com parcimônia, mas sem remorso.